Graças e paz, irmãos, mais uma vez reunidos para contemplarmos esse tempo de graça que Deus revela a cada um de nós por misericórdia e bondade. Estamos reunidos para celebrar, nesse domingo, a Páscoa do Senhor. Celebrar a Páscoa é algo gratificante para nós, porque, além de toda a ação do que ela envolve como festejo, como recordação, nós também precisamos entender que a Páscoa vai muito além daquilo que nós, muitas vezes, esquecemos no nosso dia a dia, pelas coisas que estão ao nosso redor, de interagir com essa Páscoa viva, que antes era apenas um cerimonial, que manifestava, sim, a libertação daquela noite, quando o anjo da morte passou pelo Egito. E o Senhor mesmo diz, aquela casa que tiver com os umbrais cobertos de sangue, não vai ser tocada. Essa é a graça de Deus, manifestando ali o poder do sangue. Lembramos também de Raabe, logo depois, que deixa um manto escarlate na porta da sua casa, na janela da sua casa, e toda Jericó é destruída, mas ela é livre, ela é liberta, ela é salva, porque o sangue estava ali, manifestado como aquele que, no meio de todas as circunstâncias, supre as nossas necessidades para nos conduzir a Deus. Se tornou ela alguém de referência no meio. Lembramos também de toda a ação e obra de Jesus Cristo, Toda a contemplação do que ele quis e, por manifestação de Deus, assim como as festas principais judaicas, eram realizadas de acordo com cada ação, Jesus é morto na Páscoa, ressuscita o terceiro dia, envia o Espírito Santo no Pentecostes, provavelmente nasce também no período de festas da festa dos tabernáculos, a ação da palavra de Deus, toda ela junto, para que as ações da contemplação de Cristo fossem ele visivelmente percebido no meio dos homens. Mas os homens ainda não conseguem enxergar ele. Então o que a Páscoa está trazendo para nós? Por que celebramos ela? Nós celebramos a Páscoa porque Jesus está vivo. Celebramos a Páscoa porque ela anuncia que chegou a hora de sairmos do mundo. Anunciamos a Páscoa porque ela traz um chamado para cada um de nós que está sendo retirado do mundo pela fé, com um convite que diz, vamos para casa. Já não estamos mais ligados a este mundo e as circunstâncias dele. Estamos agora ligados em anunciar o Jesus vivo. Aquele que esteve morto, mas agora está vivo. Anunciamos a completa libertação nossa. Anunciamos a manifestação completa da glória de Deus. Tudo acontece agora. Tudo se revela para nós neste momento e tudo converge para a aceitação de Deus nesse dia, nesse momento, nesse tempo. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Então, porque Cristo está vivo, não estamos mais sujeitos a nenhuma variação de coisas que estão ao nosso redor. Agora usufruímos da manifestação de quem é Cristo. O Senhor vivo, que habita no meio do seu povo vivo, que anda agora com uma direção viva. A própria palavra diz em Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas está cheio de gente caminhando aí, pastor. É, tudo morto. Porque a vida se manifesta pela glória de Cristo vivo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a vida derramada no coração de todo aquele que crê. É por causa de Cristo que anunciamos a eternidade. É porque ele vive, que foi descortinado os olhos da nossa cegueira. E é porque ele vive que nos é dado a cada dia a sua presença, a comunhão com ele, a vida com ele. Não podemos mais estar desassociados dessa realidade espiritual. Cristo vive. Ele não é algo do passado. Ele não faz parte apenas de um conceito histórico. Cristo vive. Porque ele está manifestando, ainda hoje, a glória de quem ele é. Por isso, conseguimos, através da percepção da Páscoa, entender o que Cristo fez por nós no sacrifício da cruz. Temos acesso ao santo dos santos, através de seu sangue. Nós que estávamos antes separados, agora temos acesso a Deus. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora somos parte dele. Agora nos foi revelado a ação da sua estrutura humana, ele igual a nós, consagrando-nos pela sua carne. Ela era sem pecado. O sangue de Jesus nos absorveu na cruz, pecadores. E quando o sangue de Jesus veio sobre nós, tornou as nossas vidas um ato de manifestação, de ajuste e de contemplação diante de Deus. Por isso, temos acesso aos santos dos santos. O que antes os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, junto com os sacerdotes, precisavam fazer o ritual para apresentar o que era costumeiro, para que eles fossem purificados por um determinado tempo de apresentação, Cristo faz na cruz, definindo todas as coisas e manifestando em todo o tempo. A glória do Deus que se torna um homem como nós, para manifestar a glória de uma Páscoa viva. Uma Páscoa totalmente transformadora. Ela produz em nós a construção clara da ideia plena de que tudo isso não é apenas um mover externo, mas algo que nos conduz muito maior do que nós podemos imaginar. A palavra do Senhor diz que, no Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem, no senso, a condição de eternidade, Ele sabe que Ele é um ser eterno, uma pessoa eterna. O ser humano sabe disso. Mas Ele estava desgarrado por Cristo, foi trazido para perto. Ele estava em pecado pelo sangue, foi considerado justo. Ele vivia escravo, pela morte de Cristo, foi cancelada a escrita de dívida que era contra nós. Ele não tinha esperança do porvir e pela ressurreição de Cristo, acendeu no seu coração uma viva esperança. Essa é a percepção. Mas a Páscoa traz para nós algo profundamente edificador na construção da nossa caminhada. Seria muito simples se a gente continuasse olhando para a Páscoa como o povo de Israel assim olhava. Eles celebravam a Páscoa porque ela passou a ser um mandamento perpétuo sobre o povo de Israel para que eles pudessem, sim, celebrar aquele momento onde o Senhor passou por cima. Peçar, passar por cima. Onde a Páscoa se manifestou como uma definição, como uma separação entre o Deus que os israelitas serviam, um Deus verdadeiro, e os deuses do Egito. A conquista total. Eles celebram até hoje, sim, e fazem bem em comemorar, porque receberam do Senhor a honra de fazer esta manifestação perpetuamente. E nós, nós, a igreja, nós, aqueles que entendem o valor da Páscoa, compreendemos não apenas ela como um tempo de festa. Esse tempo para nós é trazermos uma releitura nos nossos pensamentos do que é a Páscoa. Mas a Páscoa não é para nós apenas um tempo de celebração. Ela se torna um tempo de celebração porque traz à nossa memória e ativa-nos a esperança da qual já possuímos em todo o tempo diante de Deus. A vida eterna. Então a Páscoa manifesta para nós algo especial. A Páscoa anuncia que temos acesso a Deus pelo cumprimento da promessa de nos batizar com o Espírito Santo. De que adiantaria nós manifestar da Páscoa a ressurreição de Cristo e os discípulos não tivessem recebido a parte deles da Páscoa? Sem o Espírito Santo, de que adiantaria nós estaríamos comemorando a Páscoa dizendo que o Senhor Jesus Cristo veio, o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado? Oh, glória, eu ia celebrar. Nós celebramos isso todos os dias, mas por que celebramos isso não como um fato? celebramos isso por que fazemos parte da Páscoa. Olha a diferença. O povo de Israel celebrava algo que aconteceu com os seus ancestrais e depois eles iam relembrando. Nós celebramos a Páscoa, mas por que ela é dada a nós todo dia um renovado a presença do Espírito Santo? Temos acesso a Deus pelo cumprimento da promessa, porque ele, quando foi acendido aos céus, ele disse, eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Atos 1, 5 diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o capítulo 2 de Atos, versículo 4, também diz, quando aconteceu no dia de Pentecostes a presença do batismo do Espírito Santo, o transformar do Espírito Santo, a Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A presença do Espírito foi a manifestação desse Cristo vivo e ressuscitado, que agora está presente na nossa vida todo o tempo. O texto de Atos também traz uma narrativa dizendo que os apóstolos foram presos e depois que foram presos, foram ameaçados e quando voltaram, se encontraram com a igreja. E o texto sagrado diz para nós que, então, eles oraram e dizendo, Senhor, que coisa! Eles se levantaram contra nós, assim como se levantaram contra o teu justo Filho, não somente Herodes e Pilatos, e alguns gentios, mas também os homens do teu povo. Dá-nos força para resistir. A Bíblia diz que tremeu o lugar e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eles saíram para anunciar esse Evangelho com maior intrepidez. Eles tinham visto o Cristo morto, eles tinham visto o Cristo ressuscitado, mas a presença do Espírito Santo confirmava aquela obra cada dia mais no coração deles. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse contexto é que quando tremeu o lugar, eles não saíram para fora pensando que era um terremoto. E por que eles não saíram para fora pensando que era um terremoto? Por que eles não saíram desesperados para alguma coisa? Por que eles não saíram tentando correr daquela situação que estava fora de controle? Porque eles estavam completamente dominados pelo Espírito Santo. Eles sabiam que aquilo era uma obra do Espírito. O que falta para nós como igreja hoje é entendermos que o cumprimento da Páscoa é o Cristo vivo nas nossas vidas, na pessoa do Espírito Santo. E Ele quer transbordar em nós a vida plena, perfeita e absoluta que Ele já nos deu. Qual foi a narrativa de Cristo? Apareceu para eles, como diz as Escrituras, e entre 40 dias esteve entre os apóstolos. E diz Paulo em Coríntios que Ele apareceu numa única vez para mais de 500 pessoas. Todos eles eram testemunhas de que Cristo tinha ressuscitado. Ele aparece para Maria Madalena, Marcos fala isso. Ele aparece para Pedro, para Tiago, para os apóstolos. Mas Ele aparece para um monte de gente. Ele é manifestado para Paulo no caminho de Damasco. Quem és Tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem Tu persegues. É o Cristo vivo. O Cristo vivo continua presente, manifestando o Seu poder, manifestando a Sua glória, manifestando a Sua interação de vida. Páscoa, ela é o momento para refletirmos será que os barulhos do mundo são tão altos que a gente não consegue mais descansar no Senhor, escutar a Sua percepção, manifestar em nós a Sua glória. Ser cheio do Espírito Santo continua sendo o maior testemunho da ressurreição de Cristo e que Ele está vivo. Sabe por quê? Que cheios do Espírito Santo nós temos uma resposta. Primeiramente para nós. Depois para manifestar aquilo que Deus fez. E a Bíblia diz que os apóstolos, em todo lugar que iam, davam testemunho da ressurreição de Jesus. Porque Ele ressuscitou, Ele teve acesso ao céu, foi colocado à destra de Deus Pai. Que testemunho nós temos disso? O próprio Estevam, em Atos 7, diz Quando estava sendo apedrejado, diz Eis que vejo o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Ele foi, recebeu e derramou do Seu Espírito. Se cumpriu. E isso não era para aquele tempo, isso serve para nós. E se cumpre em nós, a Páscoa é algo que precisa ser completamente movimentado no nosso homem interior. Porque Jesus, Ele está vivo, entronizado e perfeitamente ascendido em toda a glória que lhe é pertencido. Ele é esse Deus. Ele é esse Senhor. Ele é o Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Finalzinho do versículo 17. Diz para nós, o Senhor Jesus falando na visão que Ele tinha trazido na ilha de Pátimos para João. Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Essa parte extraordinária. Eu estou vivo. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é esse Jesus que tem poder para nos batizar com o Espírito Santo? Para transformar a nossa história? Qual é esse poder de ressurreição que enche os nossos lábios e a nossa boca de riso? Que transforma um coração cheio de arrogâncias e condições e sonhos de uma vida terrena? Deixar tudo para trás, para sonhar por coisas que nunca imaginou. Desejar no coração coisas eternas. Falar das loucuras do Evangelho. Quem é Ele? Quem é este Senhor? Apocalipse, o capítulo 19, versículo 11 a 16. Como o pastor faz por hábito para que você, sempre que esteja em culto, tenha a sua Bíblia, tenha o seu momento, tenha o seu tempo de você estar acompanhando e anotando tudo aquilo que é pregado. Para o seu bem. Apocalipse 19, versículo 11 a 16, diz assim Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se a Páscoa não manifestar um Cristo vivo, um Cristo que vive, um Cristo vivo, presente na nossa vida. Manifestado pelo cumprimento da promessa em nós. Aquela promessa de sermos cheios do Espírito Santo não foi uma promessa só para os apóstolos. Foi para eles, mas foi dada a toda a igreja. E o Espírito Santo assim confirma no livro de Atos, que foi dado primeiro ao judeu, depois chegou nos samaritanos, depois chegou nos gentios, e foi dado o dom do Espírito a todo homem. Chegou até nós. Porque Cristo vive, podemos buscar ser cheios do Espírito. Porque Cristo vive, é que nós andamos na direção daquilo que Deus tem para nós. Porque Cristo vive, é que celebramos não uma Páscoa num dia, mas uma vida pascal. Uma vida que verdadeiramente é banhada no sacrifício eterno. Uma vida que se deleita diante do Senhor. Contemplando a eternidade. E a vida da verdadeira Páscoa. Uma vida nova no coração. Um despertar novo para a transformação. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido nessa condição que assim temos. Manifestar para o mundo, espalhar nele, contaminando muito mais que o vírus, a verdade do Cristo vivo. E como os homens vão saber disso? Pelo testemunho da fé que damos e pela presença do Espírito Santo, porque ele vai testificar das obras do Cristo ressuscitado. Não podemos convencer ninguém, mas o Espírito Santo pode. Não podemos fazer nada além do que temos feito, a não ser humilhar o nosso coração. Buscar mais do Espírito na presença do nosso Deus. E interagir com as promessas de Cristo para nós. Porque quanto mais temos dele, menos temos. Menos temos das coisas do mundo. Quanto mais santos somos, mais de Deus manifestamos. Quanto mais na luz permanecemos, mais as trevas se discípam. Quanto mais sal somos, mais as coisas ao nosso redor se preservam, têm gosto, possuem sabor. Quanto mais do Cristo vivo temos, mais anunciamos a eternidade, não apenas como o escopo de uma mensagem, mas como uma vida que se dedica para buscar diante de Deus a eternidade. porque ela já chegou até nós. Porque Cristo vive. Ela nos alcançou. Porque Cristo vive. As coisas todas já passaram. Porque Cristo vive. Tudo foi dado na sua mão. E ele assim declarou. Todo poder me foi dado, tanto na terra quanto no céu. Por quê? Porque Cristo vive. Ele detém e é senhor e é cabeça sob todo o principal de potestade. Por quê? Porque Cristo vive. Ele é o salvador. Por quê? Porque Cristo vive. É a única religião, é a única manifestação, se é que podemos dizer, melhorando nossa fala, de que pode salvar alguém. Nenhuma outra religião, nenhuma outra pregação, nenhum outro encantamento pode. Porque depende sempre de um homem pecador. Seja ele quem for, seja ele quem for, não pode salvar. Mas nós podemos receber a salvação e a vida. Porque o nosso senhor vive. A morte não tem mais poder sobre ele. Ele mesmo diz, estive morto. Mas agora eu vivo. Tudo está nas minhas mãos. Ele vive. Ele é o nosso senhor. É por causa dele e nele que todas as coisas se convergem. Não para a morte, mas para a vida. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Eu sei que as lutas internas do meu homem interior serão completamente aniquiladas pela esperança daquele que vive. E não pelo assombro da morte que anda ao nosso redor. Ele nos guarda. Ele nos cuida. E ele escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida. Ele conhece-se e sabe muito bem o primeiro e último dia. Porque tudo está nas suas mãos. E nada lhe foge do controle. Louvado seja o nome do Senhor. E bendito para sempre seja a manifestação gloriosa de quem ele é. Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ressuscitado para sempre, vive em glória a Deus por essa verdade. É essa a garantia que nos coloca diante de uma eternidade que jamais terá fim. Ele é Senhor. Permanece Senhor. Assim como sempre foi Senhor. Louvado seja o nome do Cordeiro. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti